Fala galera como vocês estão firme no pé do 8 aqui ó Vitão e seja bem vindo ao meu canal bom galera vamos para mais um vídeo hoje tá vendo tá um um bela aí fora que tá braba coisa hein galera serviço tá apertando aí e antes de mais nada vou mandar um alô aí pro meu amigo De Games que tá ali ó cadê ele tava ali sumiu tá lá ó lá e aí De beleza amigão e aí beleza eu dou um susto não sei mas essa letra em cima eu tava aqui na minha frente foi assim sumiu velho bom galera De vai tá aí com nós de participando desse vídeo como sempre me dando aquela mão Marota né meu queridão e vou tá lendo os comentários aqui galera Lucas Vieira falou o primeiro like salve salve tamo junto Lucas abraço pra você obrigado hein amigão pelo like aí a Nilson Vinicius salve então vídeo top 2 like tem como mas obrigado aí os cara é bravo mesmo hein obrigado aí ó Nilson Vinicius Pabllo Gamer salve Vitão top dos top o irmão obrigado já chegou bruto ali velho tem um café aí mas nós tomar cedo vai lá na cozinha que tá lá amigão pode ir lá amigão pode ir lá ó ó velho tá de noite mas é bom pega a garrafa de café lá que não vai precisar velho não dá sono ô Pablo abraço pra você viu meu queridão obrigado mesmo aí viu pelo carinho aí ó Agro Ficanha Madai sim tava fazendo aniversário sem saber é amigão confundir esses monte de nome aí com o querido Marcelão brabo da 4040 abraço irmão vamos comprar o Fordão mas tá enrolando aquela aquela negócio eu tô votando lá você tá insistindo no case velho você tá insistindo vai no Ford meu não é ideia o Fordão que liga né é o que liga um abraço é das antigas e ele já tá com um conjuntinho do TM150 lá e o TM120 põe o Fordão no meio né velho vai querer com um case meu vai deixar na mão no meio do caminho um abraço pra você aí ó Agro Ficanha Agro Ficanha que comprou a DLC da Clésia hein galera bicho é louco da cabeça rapaz olha lá ó por falar no bruto da 4040 Marcelo MWS games velho esse nome não dá nem pra você burlar as leis do YouTube com ele vai ninguém é é o brabo pô valeu mano obrigado mesmo vão mesmo trocar o nome de rapaz do céu pô pô valeu mano obrigado mesmo trocar o nome de boa top mesmo valeu Marcelão valeu velho rapaz os cara tá buga a cabeça aqui velho e que gamer isso aí parceiros mete pressão nesse plantio tamo junto ali é o plantio e plantio parou velho plantio parou de novo velho de game aí ó e aí e aí e aí e isso né meu top demais você tá doido bora que tá fera trabalhar obrigado irmão galera recadinho para vocês passa na série da Fazenda BL lá que o menino tá mito e tá vindo um uma rocha que ele vai tacar na cabeça do seja aí ó rapaz tá vindo aí um Paranazão mapa aí galera que você vai rolar no chão espumar rapaz e tudo começou domingo de manhã né Bé acordei e fui ver ali já virou um negócio brábola e ó cara sem querer querendo menino é bom mesmo qualificado hein galera então dá uma passada no canal dele lá ó se inscreve e ativa o tempo que a hora que você sai a hora que sair e vocês não vê vocês não fala que eu não avisei hein tamo junto meu querido valeu ô Vitão é o bicho da seda ele fez uma piada bom eu vou ler velho cortou o homem não cortou velho cortou bicho da seda ó Vitão você sabe qual a semelhança de 99 reais e você você sabe né tá sem não hein os dois são quase sem pau não sei que eu falo bicho da seda Felipe Rodrigues um grande abraço para você velho essas piadas tem hora que ele vem com as piadinhas do Google aí hoje ele subiu nível essa não conhecia velho mas é boa semelhança você é louco Galaxy J7 e tem ali em cima o o Apple qual que é o Apple né o aqui é esquece velho tem bugou até eu aqui o Galaxy J7 sou o Edder salve Vitão vocês dois são mito gosto muito da série de vocês top demais valeu Edder tamo junto meu querido desculpa eu era brincadeira do nome aí velho fui Galaxy J7 eu ia falar que tem o Apple como chama o seu né o Redmi Redmi Ah lá ó é só o Xiaomi os cara é brabo no nome que um abraço aí é obrigado aí pelo carinho de vocês aí nada a mulher tá andando aqui ó fica tirando a concentração rapaz pelo amor de Deus velho Nathanael Play salve meus parceirinhos sou novo no canal Nathanael seja bem-vindo aí meu queridão tamo junto em um abraço para você agora tem uma Mônica Cabanês comentou uns vídeos atrás e apareceu aqui ó como coloca DLC de mapa no Farming 19 me ajuda por favor bom lendo a sua pergunta eu acho que você falou como coloca mapa no Farming é no Mod Hub aí vocês podem ver tudo que a gente tá jogando aqui tem para vocês aí Mônica Cabanês um abraço para você e o Jair Braga falou muito obrigado maninho lá tamo junto no vídeo do Money Shit como ganhar dinheiro no Farming 19 abraço para vocês meus queridos continue se inscrevendo aí no canal chamando os amigos a gente bater mil inscritos beleza deixa aquele like tá quase tá quase tá chegando aí é vídeo de três horas nossa senhora aí o molecada vai estrupiar de like vamos ver velho vamos ver aproveita galera dá uma passada no canal do deck a gente tá fazendo uma série na onde na Fazenda BL isso mesmo hein vai lá e confira deixa aquele like e se inscreve para bater a meta do dela quanto que a metinha lá de metinha de 100 inscritos lá né velho fácil hein mole mole fácil demais rapaziada vamos ajudar lá vamos ajudar pô uma passadinha lá de games ela tá ali na tela lá de games aqui escreve daquele jeito ali mesmo que é batata e é batata velho amigão e oi hoje a gente vai estar fazendo um trabalho trabalhando com as grades lá em cima terminar aquele serviço de noite atrasado né velho e destroquei aquele trator o dé peguei um 77 26 não me senti bem puxou que nem um cabritinho puxa a plantadeira então não deu certo então vamos pagar uma parcela mais barata né dé vamos com o pé no chão não é verdade velho comprar um cavalo bonito mas com a força de um burrico comprensa né velho então aí não tem jeito né aí não compensa amigão bom galera como vocês vão ver aí ó hoje o trem vai ser bruto em velho hoje a garrafa de café ela coca-cola e o pautora velho fechar essa porta aqui que conseguiu opa aí o menino é bruto é que a porta meio dura lá galera funcionário aqui é judia do trem né se você fechar muito forte ela dá um vácuo não fecha é então só encostar é cheio de nove horas é complicado amigo é complicado os cara chacoaia a porta você vai ver não tem mais borracha aí não fecha mais cara é bruto olha galera o breu que tá aqui nessa fazenda fazendo uso dos grupos vai trabalhar aqui hoje em é louco no ar né só agora cara me chama trabalhar meu deus a hora extra ainda é de onde pode chegar e me vai começar a hora extra aí sim aí sim a semana tem um serjão chegando aí galera gosta do serjão aí fica ligado no canal aí não tá mudando de carroça tá mudando de lugar demais né velho pelo amor de deus né é louco e é não cabuloso aqui tem não é cabuloso ainda é mas que bonito o farol do farol do dela atrás galera que legal isso aqui tem uma subida mais bruto que o paranazão lá não e o paranazão tá muito bruto tá você não viu como é que tá lá ainda nossa galera lá que você entrar lá você vai ver o o menino aí tá violento em mim pelo amor de deus né rapaz do céu galera vale a pena ver o tempo inteiro em você não perde eu tô mexendo um tô fazendo padadinho no mapa inteiro e eu não vou falar para você que o mapa que é porque eu quero que vocês vai lá depois conferir não vai ser isso aí vamos ver que dia que ele vai tá pronto não tá lançando então nós perto não perde os vídeos lá que além da fazenda bl tá um arraso de fazenda ela ficou muito bonita coisa mais linda tem velho fazenda bl tá linda desse brota esse mapa por meio é então poder vamos ali que eu vou engatar a sua depois tem ajuda eu engatar a minha beleza a galera presta atenção nesse recado que o dedo aí vai ter lançamento ele não a gente não vai falar o dia que vai sair então passa no canal dele confere o sininho sempre tá pra pra você quando lançar tá muito bonita fazendo bem venda pode vir vem aí aí amigão eu galera voltando não perde a ver o sininho lá porque agora o youtube tem um negócio de sininho novo aí que é complicado entendeu então às vezes vocês acham que estão lá com o sininho não tá não tá chegando os vídeos aí vocês se perdem na série desanima então ó se a bl tá top vocês não sabem o que que o dedo inventou na cabeça aí rapaz pelo amor de deus viu aí vem pode vir fazer um pouquinho aí vai ver o chão aqui tem um chiquinho aí amigão filé vou pular a mangueira aqui agora aí amigão obrigado hein opa dá conta de pegar esse terreno aqui dá né dá conta né tem que dar conta vou pegar para o lado de cima ali vai terminar no mês e com o tempo E hoje E daqui a pouco Daqui a pouco Daqui a pouco vai dar um pega lá Galera Vocês estão novos aqui E não conhecem o Dé Tem um tratorzinho que chegou lá É o charme daquela fazenda Que trator agora Tá bonito demais Tá chique demais Rapaz galera E hoje o que ele vai aprontar lá Quer dar um spoiler ou é pra galera ir lá Tá, deixa a galera ir lá Boa meu querido É isso aí Galera Tentei ajudar vocês aí Vale a pena Dá uma passada lá Eu tô lá, então vamos lá Vamos lá conferir a série do meu amigão Fazenda BL Que não sei se vocês não sabem aí, ó Procura aí no YouTube aí Que vocês vão ver que é É um negócio de louco mesmo, velho É, procura lá e visualiza e vê como é que tá Se parece ou não Claro que não tem Algumas coisas eu faço do meu jeito, galera Exatamente Um relevo, uma curva de nível Tá mais bonita até às vezes, né? É, que na fazenda original não tem que eu põe na minha, entendeu? Que é o meu gosto Mas agora o que eu tô fazendo lá Paranazão lá Nossa É tudo da minha ideia Eu olhei uma sede do mapa e eu achei muito Achei bem legal, mas não Não tentei fazer igual do jeito que eu fiz a BL Sim Mas os moos e o relevo foi tudo de cabeça, Vitão, naquele lá Nossa, eu entrei lá Como você estranhou esse aqui, cara Eu estranhei o seu lá e eu não sabia onde eu tava Lembra que eu falei pra você? Onde eu tô aqui, cara? Aham Vocês veem, galera Tá tudo fora de base, velho Tá complicado, mano Então Fica ligado Não perde os Ativa o sininho E corre lá no canal do deck E vai ter lançamento, galera Que é dia desse Exatamente Parece que ele está aí Não sabe quando Mas se a hora que sair E você estiver ligado lá Vocês já acompanham Tudo que vai acontecer lá na nova fazenda Paranazão lá, ó Top, hein Eu Sou testemunho Que eu fui lá ver, velho Sim, sim Falou pra mim assim Ó, Vitão Tô fazendo um negócio aqui, ó Falei Ó, Dé, deixa eu ver aí, meu Eu quero ver Tô curioso Quero ver Eu quero ver, meu O Déo falou Então vai, entra aí nessa bagaça aí Aí foi O Déo foi conversando Falou Vou levantar aqui pra ver como que fica Aí ele pegou o tratorzinho Saiu andar Sumiu E eu lá Conversando com ele Boa Batendo um papo só E ele lá Bom, Vitão Vem que vê como que ficou Fui lá Falei Nossa, né Para com isso Ele falou Beleza Vamos lá de novo na sede lá Voltamos lá Ele falou Não, peraí Deixa eu dar mais uma vó Aqui no tratorzinho Falei Beleza, né Ele falou Vitão O que você acha que não ia fazer isso aqui Rapaz Vai ficar bom, mãe Vamos ver Ele falou Vamos Fizemos a hora que o moleque deu o toque final dele assim A varinha mágica Olha assim, né Olha o lance do azar de lá Você foi mestre demais, rapaz Aqui lá foi Uma tacada de mestre Você é louco, né Para que saiu, cara E lá foi para Estapar a barraca Ué, e o duro que saiu na medida, né Véi Foi Saiu do jeito que você queria Não, eu acertei a altura lá certinha, cara Sim Ficou Magnífico Que negócio lá E o que vai me ajudar em questão de espaço, Vitão Exatamente Sobrar espaço pra caramba agora Lá Para ter um monte de máquina Aí, galera Então, ó Não deixando vocês curiosos Eu duvido que não, hein Espere lá, galera Dá uma passageira Não vai se arrepender, velho O cara já tem a fazenda BL, meu E é relevo, hein, galera Lá é relevo, hein Ah lá É relevo Vou parar de dar muito spoiler Pô, eu falo que eu fiz Mas eu falo pra você É relevão, hein Gosto de relevo Paranazão Pior que essa aqui, né Ou não Esse estilo aqui Pra mais Aí, galera Quem gosta É um prato cheio, hein Quem gosta É um prato cheio, velho Aí, moçada Atrasou o serviço Pai Só trabalhando de noite Na gradeação Aí, ó Relembrando as épocas De usina Aqui, hein, galera Quem Quem mora Pé de Planta cana Os caras da usina Bota pressão até de noite Tem alguns grudos Isso aqui, ó Ah, velho, Mário Rapaz, olha O que eu mais gostava Quando eu era mais novo É, quando eu morava Lá no sítio Lá na Lá no Região de Brotos Lá Era isso, velho Nossa Dia de noite Só os farolos Aí, o bruto berrando Pau torava de noite Pau torava E era aqueles Eram os mação Aqueles 680, sabe Era mais brutão Agora que os caras Até usam umas máquinas Dessa aqui Mas antes Diretão comia a sorte Aí você ia dormir Você ficava ouvindo Só o barulhão Do bicho manobrando Aquela Aquele Para trás Para tudo que é lado Nossa E é assim, hein, Dio Um de um lado Outro do outro Só vê uma luzinha De nada Rapaz do céu Imagina Breuzão Com a missurta Só vê o farolzinho Do Dratúcio Galera, tá chegando a época Aqui, ó Vamos colher lá A sojinha Lá da soja safinha Ali Para desafogar As contas mesmo E daí Vai começar o plantio Ainda Pior, hein, cara Plantou o mizinho Para a cevada Lá Que é meio fora, né Sim Começo a pegar Aqui e o negócio Vai ficar doido Aí vai ficar doido, hein A Star 1 na Estrela 32 Lá Vai arrochar Ela mesmo, hein Nada, Mari Rapaz, aquele trator Da Master Lá, galera 87 Lá, pelo amor de Deus Só tamanho Bosta gosta Pelo amor de Deus Para ficar sofrendo Para patinando Eu patino Com esse aqui Que é mais barato Pelo amor de Deus Ah, nem que Aquela É que ele sofreu com ele Não é que a Wanderstatt Lá, né, né A Wanderstatt Lá Pelo amor de Deus Vocês devem ver, galera O 6J bateu nele de chinelo Lá, rapaz Puxou mais firme que ele Nossa Eu voltei na concessionária lá Falei, assim não dá Olha esse negócio de volta Olha esse negócio de volta Dá outro aí Abate que eu paguei Um valor aí Pelo amor de Deus Olha lá, galera 76 mil na conta Sabe isso aí Vai quebrar, né Vai nada Será, né A soja vai salvar Eu lá, né Vai Sojinha lá Pagrão que você fez Lá pra venda É bruto aquela, hein Dá pra afogar Tá sequinha, galera É bom correr Que daqui a pouco Chega chuva aí, ó E aí a gente tem que plantar também, galera É de noite aqui, ó Dois funcionaram, né É Vai chegar o Serjão aí Mas o Serjão não mexe muito com o maquinário Mas na parte do lado aí Só capataz mesmo Cuidado Só capataz Cai pra trás Cai pra trás Dá trabalho, né Dá trabalho Não, ok Lá é Esse é o Serjão Que rampinha Esse terreno aqui é um dos maiores? Ou não Lá pra baixo é o maior? Esse é Esse é um dos maiores Esse é o das costas O das costas dele aí, né As costas dele aí É comprido Sim, sim É isso aí, galerinha Batendo mil Aí você vai estar jogando com a gente aqui, hein Verdade, hein Live vai comer surta Vai comer surta, hein, galera É isso que sabe pros caras Bater mil Rapidinho aí, ó Não vai ter o luxo de jogar no Paranazão lá É que esse molecado aí não bate os meus rapidinho, né Ah, molecado dá trabalho, hein, Dé Daqui a pouco ele mapa tá pronto, então Vai demorar muito pra sair, não? Então, galera Não sei, né Pô, galera O negócio foi feito no domingo E o que eu vi no domingo mesmo Já tava meio caminhandado, né, Dé É Tá metade pronto Qual é o mapa? Domingo? O Dark não entrou e mexeu nele Isso porque eu ainda morreu pega Não queria fazer ainda Não queria pegar muito ele, né Não queria pegar pegando nele E se eu fazer o mapa, galera Eu tenho esse problema Se eu fazer o mapa, eu esqueço o outro Ah, lá, galera Então, como é que eu esqueço a fazenda da BL? Foi um mês pra fazer Se não Não dá, né, Dé? Não dá Aquele mapa lá vai ficar muito show, cara Beleza o que eu fiz, lá Porque lá tem que tirar o chapéu, hein, Dé? Tem que tirar o chapéu Caprichal que tem que caprichar nele mesmo Vai virar a BL lá, viu? Com a Paula Não, a América ele já bateu, né? Não, a América já foi pro saco Foi pros quiabo já, pros vinagre Já foi Rapaz, aqui é um baixadão Se o trator não for marruco aqui Com a Caes 332 aqui Não vai subir aqui, não, hein, cara Olha aí, aqui, meu Pai, mas que brilho Onde você tá? Tô aqui embaixo Tô fazendo as cabeceiras aqui Pra mim não cair pra fora da estrada Essas duas velas desse trator aqui Preciso de um xenon desse trator aqui, meu Ah, pai do céu Tá no farol alto Então, tá no farol alto, meu, aqui, velho Vai lá na minha fazenda pegar o TM aqui Aí resolve, velho Aí resolve E aí me engatar nesse negócio aí Sai só o... Fica a parte traseira dele pra trás A capa do engate, só Sai só o motor A parte da frente Se separa no meio É, o meu aqui já tava mais xoxão, né Que o seu, o seu é mais novo Mais, mais forte Não tá aguentando puxar a carreta de semente lá? Nossa Papinando? Olha lá, escuro Tira uma base, velho Ô, Dê, toma um café aí, velho Que você vai parar pra me engarar O rapaz tá me dando sono já, hein, bicho Já vai a noite aí Daqui a pouco eu passo lá pro outro lado Onde você tá aí? Pelo amor de Deus Só vê uma, sei lá De ponta cabeça, velho Olha o breu aqui, cara Esse lado da mata aqui, ó Perto de você aqui, ó Sim Quando eu começar a colher lá, amigão Você tá enrolado, velho Lá na sua, lá? Lá Vai ter que correr dia, noite, noite e dia 40x40 vai envermelhar o escape dela lá Que você pintou de amarelo lá, hein, velho Pintou teu escape, velho Claro Combinado, cara Eu ia pintar de azul pra combinar com a New Holland A primeira A primeira partida fica aquele cheiro de tinta, moço Nossa senhora Eu fiz isso no escape da minha moto, cara Daqui spray O capo esquenta Toma de spray Fede, ó Nasce até hoje fede É um ano já Mas que aí ficou bonito Ficou, rapaz O que que você pintou de cromo? Não É preto fosco mesmo O escape da bis Ah É que eu comprei a moto Era escape Operado, cara Eu não gosto de barulho Ah, sim Não de moto Não gosto nem de moto Somente do barulho de moto Aí eu comprei o Troquei no escape original dela Aí tava meio Sujão, sabe Meio Sim Zoadão Vou taquei um sprayzão fosco no bicho Tirei aquela capinha cromada dele Aquela pra não queimar a perna? Isso Taquei um sprayzão fosco ali Top demais Caiu aí, velho Travou foi tudo aqui Olha lá, galera Perdi a conexão mesmo Ai, cara Ele parou e ficou parado Relaxa Acho que eu to orçando, galera Ainda bem que entra fácil, né? Ainda bem que não sai da parte, né, velho? É, não desconecta, né? Eu já fico falando sozinho aqui Fica bom, menino Se tu fala que tá cantando louco Imagina Me põe a parte Aí fica feio Lembra que ela veio lá Primeira vez do seu canal lá, velho? Aham Fica prozeiro que eu já tava na live aqui, velho Né? Se eu puder falando eu não sei o que, rapaz É, não sei o que lá Como que ele tava falando que ela veio lá, né? Eu não lembro Eu já tava com um assunto brabo lá, né, rapaz? Pior Pior Pega, né? Eu vou dar uma travadinha agora, pra ver, ó Pra parar aqui, ó É, como que tá, né? Vamos levantar nessa gravadinha ali E também trabalhar de noite Nem o jogo aqui não tá aceitando Nem o jogo não aguenta, né, velho? Acho que eu vou comprar uma class pra mim Vou fazer minha série do Paranazão Aí sim, velho Você vai ver que coisa linda Paranazão finiclês Ave Maria Não vem nenhum mapa, né, velho? Sacanagem, velho Os caras estão de barbaridade com a gente, né, velho? É barbaridade, né, Datena? Ô, Datena O que que você acha disso aí, velho? Uma barbaridade, né, velho? Brincadeira, né, Uberball? Ai, meu Deus do céu Só aí, galera, ó Vamos sincronizar tudo aí, galera Vamos sincronizar e deixar aquele like E se inscrever no canal Sincronizando o like com escrever Com comentário Sincroniza tudo Que dá certo, galera, ó lá Agora vai, ó Tô pulando já de novo, galera Ai, ai Ao vivo Ao vivo é assim, galera Se vira nos 30 É assim, ó Quer ver que vai contar até o... Aí, agora fui, ó Achei que ia contar até o 100, rapaz Rapaz, deixa eu ver se eu tô na tua fazenda já Eu tô na fazenda, já Aí, ó Voltou lá, galera Agora vai, velho Agora o serviço vai render, hein Agora vai, meu, velho Agora vai Tá meio que travando ainda, velho Tudo mais travada? Tá travado aqui Travou de novo? Pede-se do trator aqui, ó Vou pular de novo nele Diz que tá com funcionário Eu só tô com funcionário? É, ou não? Não, não Eu tô na fazenda aqui ainda Pra deixar a fazenda Você tá aí, ó Se eu tô entrando dentro dele É que você tá, é Ah, tá Não, é que tá travando mesmo, velho Tá? A internet tá pegando fogo A voz melhorou? Cara, ela, de vez em quando, dá estremido Que coisa, hein, meu? Ixi, tá travando pra caramba Não sei não se vai dar, hein Tá mesmo Quanto tá dando de MS aí? Cara, eu não sou O meu, eu não põe esses negócios pra marcar Não tá Andando normal aqui Tá Tá filé Eu monto no maquinário Quer tentar montar nesse trator aqui Pra ver se é isso? Monto no maquinário Ele Cai Aham Eu acho que é o farol, né Puxa bastante Dá uma montada nesse ali Travou? Agora foi Aí, galera Vamos trocar de máquina E essa aqui não tá dando cheiro, né Vamos lá, 72zinha Agora é eu aqui, meu Você vai aguentá-lo Achando que o dia queria pegar o zero lá E sentar no plastic lá, hein, galera É, galera Você achou que eu vou jogar no trator ruim? Aí, ó Não é só como tá perfeito pra jogar agora Aí, ó Perfeito pra jogar com esse trator Falando cedo, galera Não arranque o plasticinho do manche dele aí, não, hein Já arranquei, irmão Não vou jogar com esses negócios Não vou jogar com esses negócios que não Você tá Ah lá, galera Você tenta cuidar do equipamento, sabe Ué, os caras já chegam a bota, velho E esse plástico aqui Tá escrito aqui Não arrancar, não podia arrancar Não, e esse do manche aí, não, velho Eu achei que esse adesivo aqui era brincadeira Pelo amor de Deus, velho Olha lá Mano, tem o do banco aí, pelo menos, viu Do banco aí Não, meu Deus Aí, se eu falo assim Mando embora, galera Quem vai trabalhar comigo aqui? Ninguém, né, Dé? É Funcionário bom não se acha em qualquer lugar, né? Fica sem o plástico, velho Vou colar ele aqui de novo Então, beleza, então Faz favor Uma fita aqui, eu vou O cara acabou de montar no trator O cara acabou de montar no trator O cara acabou de montar no trator Arrancou o negócio do joystick fora, rapaz Se nem devolver esse tatu aqui, não, né? Pelo amor de Deus, agora não dá mais, né, velho Não dá devolução maior Melhorou agora aí, cara? O teu filho é... Agora tá indo Tá enxergado Depois eu vou desligo o farol aqui Eu vou sem farol Eu acho que é o farol que cai bastante Já ouviu uns caras falando já aqui Farol puxa bastante mesmo É, jogar com 140 mod Com o farol ligado Meu bem, tá com massa aqui do trator Eu comprei um cooler, mano Com o meu, Deus me enxergado Calorzão de 40 graus Que tava aqui no Paraná O cooler show é embaixo, né? É embaixo Mas ele funciona as ventoinhas? Você escuta ela fazer barulho? Cara, quase não faz barulho Mas você põe a mão e tá saindo o vento lá Não, sim Eu comprei pro... O meu notch, né? Ah, sim Aí eu depois desfiz do notch Porque eu uso ele aqui pelo USB É bom que é bonito Ele fica azulzinho, sabe? Entendi Eu acho que até é bonito aqui A temperatura vai ficar melhor um pouco Bom, eu vou acabar esse talhãozinho aqui Aí ele já vai encerrado, né? Sim Isso aqui cai de novo É, que dá mais problema É, acontece também, né? Né, Guilherme? É, vamos Um dia que... Complicado, galera É o que ele tá fazendo Às vezes é o do gravar à noite Entendeu? Tentei fazer alguma coisa diferente Às vezes é isso, entendeu? O mapa aqui é pesado, entendeu? Tá abarrotado de coisa já Que a gente criou aqui, né? A textura dele também é um pouco pesada Mas eu acho que não é porque Até a voz, às vezes, quando dá umas tremidas E nunca fez isso Hoje é a primeira vez que tá fazendo isso Tô estranho, né? Ah, meu Deus Deixa eu... Depois eu vou testar a minha internet Ver se não é a minha internet que tá pipocando Bom, vamos encostar ali perto do Dei, galera? Pra gente tá Encerrando o vídeo aí hoje Depois eu quiser vai tá Terminando isso aqui em off De dia Se possível De dia, né? Bom, é isso aí, galerinha, ó Não sei se é isso Podem ver aí Gradiamos a noite aí Demos uma adiantada boa hoje Na nossa fazenda aí Próximo vídeo fica ligado, hein? Que vem coisa boa aí Nessa fazenda aqui, hein? Dá uma passada no canal Dá uma passada no canal do Dei Dei passou correndo um tiro aqui, velho Dá uma passada no canal do Dei Rapaz do céu Corre, moço, hein, velho Dá uma passada no canal do Dei Se inscreva Vai lá agora Que a gente tá com um vídeo Novinho lá Pra vocês verem na fazenda BL Beleza, meus queridos? Fiquem com Deus Tamo junto Vamos pra mil, hein? Aquele abraço Valeu e falou Falou, galera Até mais Tchau